Essa é mais uma medida do Brasil Carinhoso que a gente cumpriu. Nós cumprimos todas as agendas, o compromisso da presidenta Dilma lançado em 2012, tudo foi cumprido. Nós conseguimos tirar 8 milhões e 100 mil crianças que estavam em situação de extrema pobreza com o Bolsa Família, dobramos o valor da merenda escolar, garantindo, como o Menos Quioro falou, que não é somente fortificação da alimentação, nós também queremos que a alimentação escolar seja uma alimentação de qualidade, com arroz, feijão, carne, verdura, fruta. E nós estamos com um programa também do Ministério da Saúde, com 9 milhões de crianças recebendo mega dose de vitamina A, que também é um reforço importante, ajudando essas crianças a melhorarem a sua situação nutricional. Portanto, cumprimos todas as nossas agendas. Agora, o NutriSus, que já estava em andamento, teve o seu lançamento nacional. Para nós é uma alegria. Essas crianças continuam a ser avaliadas antes e depois? Elas vão ser acompanhadas? Sim, sim. Todas essas crianças são crianças que têm tido o acompanhamento do programa de saúde da escola. A gente só está fazendo o NutriSus em escolas que têm acompanhamento da rede de saúde. Isso permite que essas crianças sejam pesadas, medidas, aquelas que têm algum tipo de situação específica, sejam acompanhadas pela equipe. Música